São 13 horas e 52 minutos na Paraíba, de volta aqui no Rede Verdade da nossa TV Arapuã. Nós estamos conversando, entrevista importante com o secretário Joaquim Hugo, secretário também conhecido Hugo Vieira, da Secretaria da Agropecuária e Pesca da Paraíba. Secretário, o evento que está acontecendo nas proximidades lá do Almedão, o Parque de Disposições tem tido um movimento grande, como o senhor falou no primeiro bloco, mas eu queria trazer para os nossos telespectadores, paga para entrar, a entrada é franca, o que é que precisa para as pessoas saírem de suas casas e visitar esse importante equipamento que tem levado, de fato, muitas pessoas desde a sua abertura? A entrada é franca, sempre a partir das 10 da manhã até as 22 horas. E aí nós também temos algumas ações importantes, como a ação social, né? Lá, os animais que lá estão sendo expostos, eles produzem diariamente 300 litros de leite. E esse leite é distribuído por comunidades carentes, cadastradas, na grande João Pessoa. É, como é que foi feito esse trabalho? A parceria, governo do estado, sua secretaria e a prefeitura municipal? Não, a parceria é o governo do estado, através da SEDAP, com o Instituto de Solidariedade, que cadastrou as entidades, as associações, e aí a gente faz essa distribuição. O que nós temos percebido é que lá a parceria também com a CEMOB foi bem feita, não tem problema lá com o trânsito, com a entrada, porque fica numa rua lateral, né? Aquela rua lateral que tanto desce para a BR-230 quanto vem do estado de Almedão. Então, essa interação com a CEMOB tem sido importante para deixar o trânsito fluindo. Sim, lá a CEMOB disciplinalizou que o trânsito seja em mão única, né? Você saindo ali do Almedão, você possa percorrer toda a frente do parque, a lateral, e lá no final, depois de você contornar todo o parque, tem um estacionamento que o acesso ao campo do Botafogo cabe bastante veículo. A maravilha do contorno. Isso, exatamente. E lá você pode ir, no seu carro, tranquilamente, ter espaço para estacionar. Não vai ter problema com o estacionamento, né? Não, tem um fluxo de carro bem intenso, né? Mas dá para acomodar. Secretário Gouveira, em relação à sua secretaria, é uma secretaria que demanda muitas ações na Paraíba inteira, no final dessa entrevista, por que o senhor pudesse falar sobre, além desse evento, que é um evento que acontece em apenas uma semana, o que o senhor coloca de mais importante que, nesse ano de 2023, sua secretaria pôde operar e está operando nesses atuamentos no estado? Olha, a CEDAP é responsável pela defesa agropecuária do estado, né? E aí, nós assumimos, em agosto do ano passado, nós tínhamos um problema na cobertura vacinal de aftosa, né? A Paraíba era o pior estado em cobertura vacinal. Nós tínhamos 52% do rebanho vacinado e 58% das propriedades. E aí, nós agora fechamos. São duas campanhas, duas etapas por ano, realizadas em maio e novembro. E agora, nós conseguimos, na de maio, compilamos os dados agora, recentemente, já se aproximaram de 90% tanto dos animais como das propriedades. Há ainda um setor importante para a nossa agropecuária, que é o setor de certificação, é a missão dos selos de inspeção na CEDAP, que a gente tem dado um olhar especial, um cuidado especial, para que a gente possa, as queijarias, as agroindústrias como um todo, as cooperativas do interior, tenha espaço para comercializar na grande João Pessoa, Campina Grande, nas grandes redes de supermercado. E aí, a gente coroa, fecha essa atuação com a realização dos eventos, o apoio a esses eventos agropecuários, que a gente julga que é importante, porque, Odinei, às vezes, você passa um ano preparando uma receita nova de queijo para expor num evento desse. Aí, você, às vezes, tem... Nós temos queijo produzido no Carili, que ganhou premiação nacional. Queijo de cabra, por exemplo? Queijo de cabra, né? A Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do país. Isso é um dado importante. A gente teve agora a reunião com prefeitos do Cariri. O governador determinou, nós vamos abrir o abatedor de Monteiro, que vai fechar todo esse processo produtivo, toda essa cadeia produtiva do caprino, que já é muito forte lá no Cariri. Você, por exemplo, você visita um supermercado, hoje você não encontra uma carne de caprino certificada aqui da Paraíba. Você encontra um carré importado do Uruguai a R$ 120,00 o quilo. Isso vai ajudar também a questão até de baratear os preços, né? Sim, não tenha dúvida. E vai fechar um ciclo de produção que, no Cariri, já é bem organizado, fechando com esse ciclo de comercialização. Secretário Joaquim Hugo, agradecer ao senhor pela vinda aqui ao Rede Verdade. E voltará mais vezes para trazer as novidades da sua secretaria, que é uma secretaria muito operosa. E que esse evento, hoje, terça-feira, que possa chegar até o próximo domingo, com a expectativa de público que vocês planejaram, em média de 150 mil pessoas. E hoje vai poder ser um grande momento com o show do Moção e também do Renan da Rezinha. E eu quero aproveitar, Rodinei, você que está em casa, convidar você e a sua família que vá ao Parque de Exposição, compareça lá, visite todo o parque. Há uma programação para toda a família e a gente possa estar lá ajudando esse setor agropecuário que gera emprego muito rápido, gera renda, fixa o homem no campo e diminui o êxito rural. Está aí, hoje, no nosso Rede Verdade. Nós conversamos, entrevista altamente importante, um evento que está acontecendo aqui em João Pessoa, você de qualquer parte da Paraíba, as imagens estão aí na tela, você pode visitar para comprar o seu animal. Você pode também, você que gosta da área, que pode também passar a ser criador. A partir de agora, o evento acontece até o próximo domingo. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã em mais uma edição do nosso Rede Verdade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto